Opa, hoje o dia promete, dia espetacular para um grande jogo, os artistas já se preparam, o palco é o melhor possível, arquibancada cheia, gramado espetacular, e a EA Sports conta tudo para você, jogo ao vivo, exclusivo, quem ganha aqui, exclusivo, fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol, meu nome é Gustavo Vilani, aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro, e hoje no cardápio, Liga Portugal, que chance é para fazer, defendeu, o goleirão mostra serviço, bateu o escanteio, tentou, caiu, ele não é a Vilmaria, mas é cheio de graça, é engraçadinho senhor, engraçadinho, é a história das três graças, a desgraça, a sem graça e a nem de graça. Pressionou bem e cortou, mandou na boca do gol, foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Rochinha, vem o Porto com a bola dominada, recuperada. Atenção, boa bola enfiada. Chega a zaga e toma. Arrisca, boa bola enfiada. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Defesa fácil para o goleiro. O time vai descendo, carregando o ataque. Corta o passe, bola recuperada. Vai descendo com a bola. Para fazer e desempatar. Gol! Para passar a frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Eu confirmo o placar 1 a 0. Rochinha. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. Que passe, a chance é boa. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Vai receber livre. Foi bem, o goleiro não pagou para ver. Boa antecipação para a Leira jogada e cortar o passe. Recupera a posse da bola. Desce com opção para o passe. Tem espaço para jogar, pode avançar pelo lado. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Escapou, passou da marcação. Para no goleiro. Ela vinha de longe, esperto no lance. Bem no bote, corta o passe. Bola por cima, boa visão. Na medida, ele chega para interceptar o passe. Ele passa que passa, leva melhor. Parou, arbitragem dá impedimento claríssimo. E não tem nem do que reclamar. Estava lá na área, observando o jogo rolar. Assim facilita para a defesa. Entrega a bola de graça. Passe errado. Bom passe, eles vão descendo. Olha só para empatar, atenção. Não entra. Boa defesa. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Apoio. Apoio. O árbitro encerra a primeira etapa. Gostei dessa figura aí na primeira parte do jogo, Caioba. E você? Foi lá, fez o gol na etapa inicial e o time está vencendo graças a isso. É uma ótima atuação até aqui. Ape da arbitragem. Vamos nessa, segundo tempo. Com o Porto à frente, vantagem mínima. No placar tem muita coisa para acontecer. Rochinha. Deu o bote. Deu o bote. Intercepta o passe. Bola enfiada. Bola enfiada, boa visão de jogo. Bola enfiada. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Recebeu o goleiro. Pega e respira. Galeno. Toca bem a bola. E tentou para o gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Olha só. Bola pelo alto. Viu a chance. Tocou. Olha só. Pega o goleiro. Está viva. Está viva. Recupera a bola. Bola enfiada para correr. Sem perigo para o goleiro. Estava bem posicionado no lance. Bico Gonçalves. Segue conduzindo no ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha para o empate. Os últimos 15 minutos foram muito bons. Estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa. E parece que o gol de empate está maduro com todo esse volume de jogo. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Passe em profundidade. Pega o goleiro. Olha o rebote. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Marca шalda. Goleiro. Bola. 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 A EA Esportes ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Boa antecipação, mata o ataque. Tem espaço, pode descer. Mandou para o Malto, tirou dali. Bola recuperada. Sem dúvida, confirma o árbitro a anotação do assistente, impedimento marcado. Movimentação na beira do campo, substituição. Substituição, quem entra, quem sai. Finalzinho de jogo, faltam cinco minutos. Placar apertado, nada decidido. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. Sai a jogada, sai o ataque. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Fim de papo com a vitória do Porto. O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe. E é importante saber ganhar sim também, Guga. São mais três pontos para a conta deles. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. O que falar do cara que meteu o gol da vitória. Mandou bem demais hoje, Vilani. O que fala do cara que meteu o gol da vitória? Que o gol do cara que meteu o gol da vitória. Do cara que meteu o gol da vitória, Obrigado.